Bomzinho, queridinhos! Olha quem já tá prontzinho, tá jóia? Hoje vai ter chateada especial Scream Queens na Hot Hot. Faz tempo que eu não toco lá, então eu tava com saudade dessa balada maravilhosa, tá jóia? Então vamos lá acompanhar, ver como é que vai ser esse meu DJ set. Tá jóia? Vem comigo! Tchau! 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 Já acabei de tocar aqui na Hot Hot, tá jóia? E gente, tem umas drags belíssimas aqui da nova geração. Então, uma delas é Medusa! Medusa, caralho! Olha essa men que... E eu estou aqui com Deus, Deus é maravilhoso, né gente? Deus Jesus tem que ser grande! Bondade sua, sua linda! Eu senti uma trindade em uma pessoa só, né gente? Então, um dia eu quero ser um terço de sua querida. Para com isso! Olha só, gente, qualquer pessoa que bota uma peruca, um salto alto e sai pra rua é um herói. Ah, então nós somos heroínas, querida! Senta! Você é a heroína das heroínas. Imagina! E olha, quais são as suas redes sociais? Fala pra gente! Medusa, X, Jenner. Com S? Instagram, Facebook, com S. Jenner! Jenner! Você é da família Jenner. É verdade, eu acho que você é... Adoro, adoro! Arrasou! Mua! Mais uma drag maravilhosa aqui de São Paulo. Megan Shine com vocês, tá jóia? Tá jóia, bebê! Maravilhosa! Maravilhosa, gente! Green, green! Adoro! Ai, que medo! Qual é a sua rede social, amor? Arroba Shine Mega. Segue ela, hein? Support your local queen! Estão jóia? Bonzinho, gente! Hoje aqui na Hot Hot, toda a turma da Barbie veio. Barbie, Tereza e Skipper! Adoro! Gente, não precisa nem falar, né? Gloria Groove, a dona da bola toda. Barbie, família. Aria dos A Love, as duas maravilhosas de Ingrid da Mente do Amor e Sexo. A gente vai ter muito amor e sexo. Adoro! Vou estar praticando amor e sexo hoje. Kaikai. A louca. A louca. Mais uma drag maravilhosa. Essa aqui participou até da Covergirl já, tá jóia. Aí ela arrasou, eu lembro. Olha aqui. Cata essa make, mon amor! Tudo bem? E a gente, a presente. Olá, meu nome é Alana Kovac. Alana, Robzinho, segura aqui. A mulher gravando. A mulher está desmaiando. Ai, meu Deus. Vídeo acertado, essa louca. Ai, não tem isso, né, meu amor? Eu acho. E as redes sociais, meu amor? O meu Facebook é Alana Kovac. Como eu estou começando, então o meu marketing ainda está pequeno. Mas se um dia eu chegar... A equipe de marketing ainda sou só eu. Mas se um dia que eu chegar numa penelope de vida, quem sabe... A boca. Imagina. A gente tem que se garantir desde o começo, sério. Pode pensar pequeno não, tá jóia? Ótimo, então. Então a gente suporta o meu Local Queens, hein? Hashtag. Beijo. Gente, vai finalizar a noite. Mais drags belíssimas brasileiras, paulistanas, tá jóia? Olha esse close. Tudo bom, gente? Queen, queens, né não, querida? Tá tudo sereno, bem? Tá tudo sereno. Ótimo, né? Fala o nominho de vocês nas redes sociais. Holly Halfman, Dan Delepa. Eu não entendi o que ele falou. 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 Bicha, tem que saber francês pra falar isso aí, né? É mesmo, tem que aprender. Tem que ser bilíngue, né? Tem que ser bilíngue, né? Tem que ser bilíngue. Tá jóia? Não é só um rostinho bonito, não. A gente tem que estudar. Não é, é claro. Né? Espero que algum dia vocês cheguem onde a gente chegou. Exatamente. Exatamente. Estudem bastante. Tá jóia? Dou o seu também, meu amor. Lucky. Lucky Odell. Meu Deus, essa olheira, B. E suas noites sociais? Guilherme, que briga assim, ó. Olha. Lucky Odell. Guilherme Serpa. Só procurar lá. E adicionou. Gente, vai no Horn Excess, desviado todo. Tá jóia? Bem sim. Bonzinho. Olha só quem é essa maravilhosa. toda trabalhada na quebração do rosto. Tá jóia? Eu agora tô indo pra Campinas. São 4 horas da tarde, porque eu vou ter a festa mais tarde no Livre Bar. Só que antes eu vou gravar com a drag Natasha Sarrar, lá de Campinas. Eu acho que vai ser bem bacana. Vai gravar tipo uma entrevista, e que vai sair no canal dela. E acho que vai ser bem diferente, né, queridos? Eu vou nessa coragem aqui, tá jóia? Pegar meu bom cometão. Então bora lá comigo? Vem, vem, vem. Tchau. Bomzinho, meu amor. Cata essa luz. Cata esse cenário. Tô aqui em Campinas já. E adivinha com quem, queridas? Hi, galera. Essa maravilhosa Natasha Sarrar, da Academia de Drags 2. E a Natasha tem um canal super bacana, né não, meu amor? Conta pra gente um pouco do seu canal. Isso. Natasha Sarrar com você. Um programa que entrevista pessoas maravilhosas como esta. Ai, bondade dela, né, gente? E essa quarta, hoje saiu esse vídeo, eu espero, né? E vai ter o vídeo comigo com ela também aqui. Então clica aqui em cima pra assistir, tá jóia? Bem bacaninha. E cadê essa produção, gente? Ó, tô passada. Tem até plateia ali, ó. Viu? Adorei. Gente, foi incrível. Assistam que tá sensacional. Oi, querido. Já estou aqui numa chácara babadeira em Campinas. Tá jóia? Acabei de gravar com a Natasha, como vocês viram. E tô aqui, meio que me desmontei, que eu vou tocar só daqui a um tempão, entendeu? Então não sou obrigada, né? E olha que bastidores incríveis. Estamos aqui com uma drag famosíssima, riquíssima, luxuosa. E tá parecendo que ela veio do American Horror Story. Hoje eu acho que ela quer me tombar, hein? Tá lá! Fecha nesse brilho, nesse poder. Tia Preti, maravilhosa. Que já apareceu no meu vlog de Campinas, lembra? Opa, verdade. Na festa caipira, não é verdade? Foi, foi incrível. Gente, olha esse look, eu tô... Uma coisinha pra gente pegar um galo ali na esquina. Vem pra cá, se joga, dá tempo ainda. Não, vlog, eu vou postar só, louca. Ai, meu Deus. E ela vai arrasar na porta hoje. Olha a minha filha aqui onde tá, ó, decapitada. Entendeu? E temos uma menina cosplay também aqui, olha. Diretamente do Anime Friends. A louca, eu tô postada por essa saia e esse casaco, eu apenas quero. Vou mostrar o look, vai, Bi. Olha, gente, eu quero roubar, hein? Não copie, hein, a louca. Ela também é de Jane, né? Sim, eu vou abrir a pista. A Luizy, a Luizy que fala, né? Luizy de Londres. Luizy de Londres, tá, meu amor, ela é de Londres, aceita. Qual a sua rede social? Eu tô no Face, tô no Instagram. Mas tá a Luizy de Londres. Luizy de Londres. Então não sigam ela, a gente vai levar a badeira, ó. Falta drag mulher, não é? Drag mulher mulher. Drag mulher. Drag mulher. É, falta. Tem mais eletrônico, né? É verdade, do pop tem que ter mais. Tá vendo que fica a dica aí, a gente contrata ela, ó. É. Veio com boy, mas tira o olho, né, gente? É. A louca. Até só. Tá. Eu vou pegar a outra peça da blanca se você quiser. Mas você sabe que há não nada de um nesse game, por dois. Eu vou, eu vou, e depois você vai, você vai e se apressa a truque. Eu vou pegar a outra peça, eu vou pegar a outra peça. É, 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 é. Me becky, me becky, ó, a vitória que eu sou Não tem tempo, não tem caô, não tem caô Tô vibrando, tô vibrando, aí toma olhada, tô gozando Tô vibrando, tô vibrando, aí toma olhada, tô gozando Tô vibrando, tô vibrando, aí toma olhada, tô gozando Tô vibrando, tô vibrando, aí toma olhada, tô gozando Hoje eu tô aqui, tô aqui, tô aqui Hoje eu tô aqui, tô aqui Então, segura a pressão, muita pressão, minha intenção, essa é a doceão Quem lembra deles? Quem lembra deles? Que leave!